Uma chamada, uma fogueira, uma chinaca, uma chaleira Uma saudade, uma de amargo, é pior nada, é passando o trago Cointe e cheirando a querência nas tertulias do meu pago Uma chamada, uma fogueira, uma chinaca, uma chaleira Uma saudade, uma de amargo, e agora eu quero ouvir vocês! Cointe e cheirando a querência nas tertulias do meu pago Tertulha é o eco das vozes, perdidas no campo afora Cantiga, brotando livre, novo prenúncio de aurora É viva sem compromisso, julgamento, castração Onde se marca o compasso no bater, no coração Uma chamada, uma fogueira, uma chinaca, uma chaleira Uma saudade, uma de amargo, e agora eu quero ouvir vocês! Cointe e cheirando a querência nas tertulias do meu pago Maravilha! Luciano Maia, vamos convidar esse pessoal querido De Porto Alegre! Essa festa veio acraúda! Eu quero ver todo mundo batendo na palma da mão Ficar só a palma da mão de vocês A cordeira e o pandeiro Vamos ver como é que fica, vamos ver! Me apaixonei de novo! Uma chamada, uma fogueira, uma cidade, uma chaleira Uma saudade, uma de amargo, e agora eu quero ouvir vocês! Que cheirando a querência nas tertulias do meu pago Só vocês! Uma chamada! Uma chamada, uma chaleira, uma chaleira, uma chaleira Uma chaleira, uma chaleira, uma chaleira, uma chaleira Como é que é a noite? Que cheirando a querência nas tertulias do meu pago É o batismo do sem nome, o rodeio dos desgarrados Grito de alerta do Pampa, tribunais injustiçados Mertulha é o campo sonoro, sem corteira ou aramados Onde o violão e o poeta podem chorar abraçados Uma chamada, uma fogueira, uma chaleira, uma chaleira Uma saudade, uma de amargo, e agora eu quero ouvir vocês! Como é que é? E noite cheirando a querência nas tertulias do meu pago Obrigado!